Olá meninas, o vídeo de hoje vai ser esse lacinho de pompom. Você vai precisar de uma tela, eu comprei essa telinha no rolo, ela é bem fininha, mas bem encorpadinha, tem esses detalhes brilhoso. De 48 pompons com 13 milímetros, são 24 pompons para cada lado do laço. De uma tesoura de linha e agulha, de alfinetes, de um pedacinho de fita com detalhe de manta para o acabamento, de um pedaço de tela com 30 centímetros de comprimento por 24 centímetros de largura. Eu tive que pôr um fundo escuro, porque a telinha é tão transparente e não daria para vocês verem. Eu vou pegar a tela e vou dobrar em três partes aqui por igual. E vou prender um alfinete em cada ponta. Acerta a ponta certinha. Prendo O alfinete nas laterais. Agora, essa parte que ficou para cima, eu vou deixar para dentro e vou fazer isso. Vou vir aqui e vou dobrar para marcar o meio. Marquei o meio, eu vou prender um alfinete. Vou pegar a agulha e vou começar a franzir aqui bem do comecinho. Tiro o alfinete, já tem uma base. E vou franzir também até o finalzinho, assim. Eu já deixei os pomponzinhos contados, separados. Vou abrir aqui e vou botar eles aqui dentro. Se você tiver dificuldade para arrumar, você pode dar uma arrumadinha com a tesoura, não tem problema. Agora, eu vou prender o alfinete aqui para eles não caírem. Venho aqui do outro lado e vou pôr esses outros aqui dentro. Derrubei tudo. Opa, volta aqui. Venho aqui e prendo o outro alfinete. O alfinete vai ficar assim. Agora, eu tenho que levar como base essa parte aqui que eu vou deixar para dentro. Vou vir aqui e vou sobrepor uma parte sobre a outra aqui e vou prender o alfinete dessa forma. Venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Essa parte aqui, se você quiser marcar, medir, você pode fazer isso. Mas não precisa porque a telinha é totalmente transparente e dá para ver direitinho. Fica assim. Agora, eu vou pegar a agulha, vou vir aqui exatamente ao meio e vou começar a franzir essa parte. Solta o alfinete e vou franzir até o final. Essa telinha tem muito brilho, tem glitter. Ela solta um pouquinho, não solta totalmente. Mas, em caso, para uma festa, para uma coisa legal, dá para aproveitar. Aqui eu já franzi essa parte toda e agora eu vou fechar o franzido. Esse laço é bem fácil de fazer, muito fácil. Solta esses alfinetes, tem que ter cuidado, não pode esquecer um alfinete. Vem aqui atrás, puxei bem a linha, venho aqui atrás. Vou dar um nó aqui atrás, da forma que eu sempre faço. Uma volta, duas voltas, três voltas. Fica assim. Você pode aproveitar essa linha para prender onde você quiser, no arco, na faixinha, onde você quiser. Prende na faixinha e, para o acabamento, você vai centralizar essa parte da manta bem ao meio certinho. Vai vir aqui atrás, vai passar cola nessa parte, vai segurar até secar. Agora, passa cola do outro lado e também segura até secar. Vai ficar assim e está pronto o laço. Se você não tiver essa telinha, você pode usar tule, pode usar morganza, qualquer tecido que seja transparente, que apareça os pomponzinhos. Eu fiz esse branco com essa telinha com detalhe dourado e fiz esse vermelhinho também, com a mesma tela, só muda a cor. Se você gostou dos laços, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.